Como que o MCTIC está formulando a defesa da lei de informática para entregar ao Ministério das Relações Exteriores que vai ser o responsável por apresentar esta defesa ao MC? Olha, a gente se concentra na base, no que são os princípios basilares da lei de informática. Uma coisa muito importante é a gente ter em conta que, quando a gente está falando de lei de informática, a gente fala, primeiro, de uma lei que não está feita ali para subsidiar a manufatura no país. Ela é uma lei que foi criada para subsidiar a pesquisa e desenvolvimento no país. Então, para produtos que são, sim, nacionais e que o instrumento que se escolheu para isso foi o PPB, a geração do produto por meio de etapas pré-definidas no país, tem que haver desenvolvimento, pesquisa aqui e aí, sim, a gente tem um benefício tributário para a empresa. Esse benefício, na verdade, que muitas vezes é apresentado como déficit, ele é um superávit. A gente tem uma conta aí de 5 bilhões, que são o IPI, o benefício de IPI que é concedido a essas empresas, enquanto que a União arrecada, a União e os estados, porque também tem o ICMS, ISS, municípios também, arrecadam 9 bilhões pela atividade econômica gerada por essas empresas aqui. Isso sem contar os postos de trabalho, que são cerca de meio milhão de postos de trabalho diretos e indiretos. Quando você colocou também aqui no painel do Rio Info que a lei de informática não vai acabar, por que essa certeza? É justamente por essa questão do P&D. Quando eu coloquei lá, eu coloquei no meu slide que uma das coisas que a OMC não se opôs foi a política de apoio à pesquisa e desenvolvimento. Também não se opôs a política de apoio a empresas. O que não pode é haver um tributo, o IPI, agindo como uma barreira à importação e nem um benefício que seja a um produto, o benefício tem que ser a empresa. E primeiro que nós temos aí argumentos muito sólidos para a defesa, depois que caso algo tenha que ser alterado, nós temos aí muitas alternativas que já estão sendo discutidas amplamente com as associações, que poderiam resolver essa questão e manter uma lei que funcionasse e atendesse aos questionamentos da OMC como estão hoje. Se fala muito de um fundo que está sendo criado, discutido entre FINEP e MCTIC, onde se colocariam cerca de 750 milhões no software. Seria uma maneira até de colocar o software, de contemplar o software dentro da lei de informática, já que originalmente a lei de informática beneficia o hardware. Houve contestações aqui no debate no Rio Info. Como é que você vê essa questão e que fundo é esse? Esse fundo é uma proposta que tem sido debatida entre a CEPIM e a FINEP. Ele já foi aprovado tecnicamente lá pelo Ministério, também pela FINEP. Ele agora está na nossa jurídica. Eu espero que em breve o ministro possa fazer um evento anunciando. Eu vou fazer a primeira contestação de mim mesmo, que eu já estou gerando um pouco de desinformação. O fundo não deve receber os 750 milhões. Ele vai brigar por 750 milhões. Eu, como gosto muito de software, espero que ele receba 500, 600, mas não dá para garantir todo esse recurso para ele. O fundo vai apoiar o desenvolvimento nacional de software inovador, basicamente. Então, a gente tem aí, hoje já, muito do que é aportado pelas empresas é software. As estimativas dizem que 70% do P&D já é feito. Só que ele é feito em projetinhos pequenos, desconexos, sem uma grande estratégia. E a gente não vê tanto o resultado quanto gostaríamos. Nós temos instituições sólidas, nós temos empregos profissionais, mas o resultado, como foi debatido no painel, muitas vezes não vira inovação. E a ideia é usar esse fundo como uma ferramenta para que a política, de fato, gere inovação, vá para o mercado, gere riqueza. Mas todos os fundos no Brasil estão contingenciados, estão sendo usados para superávit primário. Como garantir que esse fundo não venha a ser mais um a ser contingenciado? Esse debate é um pouquinho complicado, é um pouco técnico, mas no frigir dos ovos a gente tem uma questão. Já há julgado do TCU que diz que o recurso da lei informática é um recurso privado, não é um recurso público. O recurso de P&D da lei informática. Então, efetivamente, o governo não pode contingenciá-lo. Ele tem que ser depositado, tem que ser utilizado e ele tem que ser usado para o benefício da indústria. Obrigado.